Esse cara que estreou nesse final de semana, o grande Cristiano Ronaldo, fez ontem seu jogo de estreia pelo futebol árabe. A equipe dele venceu por 1x0, gol de um brasileiro, do time, que marcou aí, portanto, o gol. O Cristiano Ronaldo teve uma boa apresentação, não foi lá o que se esperava, não teve aquele gol tão esperado no seu primeiro jogo, mas foi a estreia desse craque do futebol mundial no futebol árabe. A gente tinha que destacar aqui alguns lances dessa feira no JR23, teve o amistoso quinta-feira dele com o Messi, e agora a estreia real do Cristiano Ronaldo, muito feliz por jogar no futebol árabe, viu? Está bem trozado com a galera lá, está muito feliz o rapaz, viu? Também com um dia que está ganhando, não tem como não estar feliz nessa manhã. Eu estaria também, né? Bem feliz. Com R$34,00 por segundo, eu acho que ficaria feliz só numa semana, tá bom? É isso aí. Mas a gente faz aqui aquela brincadeira, mas com certeza o Cristiano Ronaldo, ele não só por ser um grande atleta, mas volta os olhos também, né, para o futebol árabe. Ou seja, foi uma contratação estratégica, né, que agora também todo mundo vai seguindo o grande CR7. Com certeza, Samuel Sintra, vai ajudando o marketing do futebol árabe ao redor do mundo.